Eu vou dançar forró, amanhã eu vou... Quem ganha de todo mundo? Mas você falou dessa história de cada um ser uma peça pra esse grande quadro que é da comédia ou da música. Com as pessoas que você contracenou, o que você tem de história? Por exemplo, Golias. Eu queria muito saber como que é estar contracenando com Golias, convivendo com esse pessoal da praça, na parte da comédia. Carlos Alberto... Bom, eu não cheguei a contracenar com Golias porque na praça não existe essa coisa de personagem. É, cada um é com... Tem que ser com o Carlos, é muito difícil. Mas Camarim você se trompa. Ah, Camarim eu ia todos os dias, é o Caminho da Roça, porque o Golias ia no meu carro, ele deixava no hotel e o Golias ficava numa coisa dele. Então isso aí, no apartamento dele, isso aí a gente conviveu dias após dia, todas as gravações e tal, convive muito Golias. E era uma figura muito interessante e tal, mas muito assim na dele. Ele ficava sempre com o Carlos Alberto, mas brincava muito com a gente. Ele não conseguia relaxar pra ficar muito normalzão, assim, ele sempre tinha que estar fazendo uma graça. Ah, tá. Sabe, ele tinha que estar fazendo uma coisa. Oi, Golias, oi! Já brincava, já falava e tal. Ele era muito ativo, era muito ativo. Eu acho que ele baixava a bola quando ele estava com a família dele em casa, assim e tal. Ele chegava lá e estava sempre muito atento e sempre muito brincando, sempre respondendo uma coisa legal, sempre participativo e tal. Como eu, por incrível que pareça, sou um pouco assim na praça. As pessoas se divertem muito comigo. Porque eu exagero, brinco, falo que eu carrego a praça nas costas, mando pegar aqui. Os caras se divertem pra... Quando o Cris chegar lá, chegou lá, falei, Cris, pega aqui. O que foi? Falei, tô carregando a praça nas costas, que bom que você veio pra me ajudar. E eles choram de rir, brincam. E sou muito ativo, eu brinco muito com eles na praça e tal. Mas, assim, de contracenar, não. Mas o Golias era muito engraçado. Muito bom. Ele era muito generoso também, né? Muito generoso. E tinha uma coisa assim, uma coisa peculiar dele, eram as gorjetas famosas do Golias. Isso era o que o pessoal falou. Ele ia num restaurante assim, aí o garçom se via, terminava e pegava 100 reais e dava pro cara, né? O garçom se via, assim... Aí, no outro dia que ele ia lá, o cara não sabia o que fazer. Falei, meu Deus, jogou ali. Não tem mesa, mas peraí. Eu vou arranjar. Ele era assim. As gorjetas dele ficaram super conhecidas, famosas e tal.